Alexander da Costa é um jovem de 26 anos e se pode notar que é um rapaz bem humilde e desde os 12 anos de idade ele trabalha na roça. Não é fácil não, porque você fica no tempo aí, você pega sol, pega chuva e tem que trabalhar não para parar, porque senão você não produz café. Aí você tem que trabalhar, né? Não é fácil, não é só para quem gosta mesmo. O jovem mora no distrito Santo Antônio do Cruzeiro e há um mês e meio começou a fazer vídeos do seu dia a dia, com uma pitadinha de humor para as redes sociais. Mas como começou essa ideia de fazer vídeos? É que eu costumo ir na missa de domingo aqui no Trumbuca, aí tem um colega meu que já faz, vai fazer uns três anos que faz. Aí ele falou assim, Alexan, porque você não começa a gravar vídeo de posto também? Eu falei para mim, eu tenho vergonha, porque eu acho que não vai dar certo não. Aí na segunda-feira eu fui trabalhar, desbrotar um café lá, aí eu fiz um vídeo lá e até hoje estou fazendo, não parei mais. Há menos de 30 dias, Alexander começou a utilizar outra ferramenta de trabalho fora a roçadeira. O celular agora é um instrumento que ele utiliza em lives e a última que ele realizou teve 35 mil likes. Na live aí, vamos supor, eu postava vídeo, aí teve um dia lá onde tinha que tocar uma mensagem para mim, que eu podia iniciar uma live. Aí eu comecei a fazer live lá e deu muita visualização, deu muito curtido, tem a ver que dá 20 mil curtidos, 30 mil curtidos. Aí todo dia eu faço, tem vez que eu faço uma hora, tem vez que eu faço uma hora e meia, tem dia que eu faço duas horas de live. E por aí vai, todo dia eu estou fazendo também a live. Para achar os vídeos e live do Alexander, basta digitar Alexander Agro, com dois S's. E as lives são feitas na casa mesmo do jovem. Algumas vezes deitado numa rede preguiçosamente ou sentado na cama. Mas alguém aqui em Nepomuceno já ouviu falar no Alexander do Agro? Para aí, quem que não conhece ele? Tá louco aí. É nosso amigo Alexander Agro, calanguinho. Cara é top, viu? Sou um fã dele, pra te falar a verdade, né? Todas as lives a gente tá lá, eu, o Júnior, o Sandrinho, tá todo mundo lá. Não, a gente sempre vem acompanhando ele aí, tem muita interação nas lives, o pessoal tá tudo acompanhando, divulgando a live. E a gente acompanha o dia a dia dele. Gosto muito da humildade dele, da sinceridade, o cara tá acreditando no sonho dele. Então bora ver se você realmente acompanha, qual é o bordão dele. Bora que bora, tec-tec na telinha, bora pra subir. Fala turma! Tec-tec na telinha, o bordão mais conhecido dele. Este mundo digital vem cativando o Alexander. Pois é algo novo e que pode trazer algumas mudanças de vida. Mas Alexander, você teria coragem de deixar a roça pelo mundo digital? Ah não, a roça não tem jeito de deixar não, né? Mas aí vamos supor, se Deus ajudar que dá tudo certo, aí eu vou trabalhar mais só pra mim mesmo, porque eu costumo trabalhar pros outros também, né? Aí se eu se viralizar nas plataformas aí, aí eu vou fazer meus vídeos, vou continuar no meu pedacinho que eu tenho aqui, no outro que eu tenho lá, com meu sogro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho